A Rádio Nacional apresenta A Corrida do Ouro Uma novela original de Rodrigues Aguiar Nesta luta do bem contra o mal De um lado a inocência De outro a perversidade Qual lado triunfará? Acompanhe para descobrir quem será O vencedor da Corrida do Ouro O senhor Álvaro Trajano de Farias? Sou eu mesmo O senhor? Delegado Assis Monteiro, no seu criado Posso entrar? Sim, pode Posso saber qual o motivo da sua visita? Estou aqui para esclarecer a morte por assassinato Do provável assassino de seu irmão Não me diga que Marcos Frederico Olivares foi assassinado O senhor não sabia? Não Não leio jornais nem costuma ver noticiário de televisão? Claro que eu leio jornais, vejo televisão E de vez em quando também ouço rádio Então como explica o fato de não haver tomado conhecimento do assassinato de Marcos? Muito simples Eu não estava no Brasil nos últimos dois meses Ah, não estava no Brasil O senhor pode provar isso, não é? Mas é claro que posso, delegado Não sei se o senhor sabe Mas somos uma família de criadores de gado Temos terras no Rio Grande do Sul e também no Uruguai Ultimamente o administrador de nossas terras no Uruguai Não vinha correspondendo à confiança que nele depositamos Por esse motivo, eu viajei para o Uruguai De onde acabo de regressar depois de uma temporada de dois meses e pouco Cheguei ao Rio no início desta semana Se o senhor me procurou antes disso... Não, esta é a primeira vez que eu procuro O senhor naturalmente julga que fui eu o matador daquele sujeito desclassificado, não é? Infelizmente, delegado, não tive essa honra Canalha bem que merecia morrer com a carcaça recheada de balas Eu sou capaz de oferecer um prêmio em dinheiro ao autor dos disparos Ah, sei Isso vem provar que o senhor odiava Marcos Como de resto detesto todos os parasitas Que usam seu corpo e sua capacidade de envolver as pessoas para proveito próprio Eu compreendo Mas de onde veio o seu ódio pelo falecido Marcos? Meu irmão era um desclassificado, um desmiolado O caçula da família Criado com muitas vontades por parte de nossa mãe E nenhuma energia por parte de nosso pai Foi fácil emaranhar-se numa vida desregrada e cheia de permissividade Não tinha nenhuma queda para a fazenda de criação de gado Mas era meu irmão E em nossa família nós não deixamos de nos querer bem por coisa alguma deste mundo, delegado Sempre fomos uma família muito unida Eu entendo E louva esse gesto da sua família E jamais abandonaríamos um irmão à própria sorte Fosse qual fosse o modo de vida pelo qual ele optasse E o Júnior, delegado, não optou por uma vida muito certa Mas ele tinha cortado os laços que o ligavam à família, não é? O Júnior ia ao menos uma vez por ano ao sul e passava alguns dias com a família Era também um filho amoroso e um irmão muito querido Quer dizer que no seio da família ele era querido e bem recebido Como todos os outros irmãos Somos cinco Duas mulheres, dois homens e o Júnior Era um menino cheio de amor para dar Pena que eu desse a quem não o merecesse Aliás, via de regra, as pessoas que seguem o caminho que o Júnior seguiu Sempre tem um grande percentual de ternura e amor em seus corações E nunca encontram quem queira aceitar esse amor e essa ternura Sem receber também outras coisas em troca O senhor, que é um homem vivido e traquejado Deve entender o que estou dizendo, não é? Eu entendo perfeitamente Se o senhor se encontrava fora do país Quando do assassinato de Marcos Obviamente nada posso ter tido com o mesmo, não é? Mas há casos em que uma pessoa interessada na eliminação de outra Forja um álibi para si Enquanto que um pau mandado empreiteiro Executa o serviço por ela encomendar Ah, o senhor não conhece os de nossa raça, delegado Não somos gente de mandar fazer O que tem que ser feito, fazemos nós mesmos com nossas próprias mãos E assumimos a responsabilidade de nossos atos Somos gaúchos da melhor cepa, delegado Não somos de fingimentos Dizemos na cara o que sentimos Muito bem, naturalmente o senhor sabe que eu vou investigar a veracidade de tudo Quanto acabe de me dizer Estará cumprindo o seu dever de policial, correto ora? O senhor conseguiu ter certeza de que foi Marcos Frederico Olivais Quem matou seu irmão? Digamos que tem uma quase que certeza Embora não possua outras provas Que não o depoimento de uma vizinha do meu falecido irmão Ah, então a vizinha de seu irmão lhe fez um depoimento No qual acusava Marcos de ter morto seu irmão Exatamente Ah, o nome dessa vizinha não consta nos autos Bem, ela não foi à polícia É uma senhora já idosa e que tem lá as suas manias É, mora no prédio em frente ao prédio em que meu irmão residia É, sofre de insônia E passa a maior parte das noites debruçada à janela Vendo o movimento das ruas Ou mesmo divertindo-se em espiar para as casas vizinhas A dona Zizinha, delegado Sabia muita coisa a respeito de meu irmão Ah, é? Eram amigos Mas isso não impedia a velha de espiar a vida do Júnior Ou censurar seu comportamento, não é? Ah, sei Eu gostaria de ter uma conversinha com essa dona Zizinha, não é? Isso mesmo O senhor poderia me dar o endereço da tal senhora? Perfeitamente, delegado Eu vou procurar a dona Zizinha e pedir-lhe que me conte o que sabe a respeito de Marcos Oh, delegado Pergunte-lhe pelo rapaz louro de porte atlético Que chegava a altas horas da noite num fusca grenar Assim ela saberá de quem o senhor está falando Ah, sei Tá bom, muito obrigado por tudo, senhor Álvaro E desculpe-se vir tomar seu tempo Oh, nada tenho a desculpar O senhor está no exercício de suas funções Apenas acho que o assassino de Marcos Devia receber um prêmio e não um castigo, delegado Mas isso é outro assunto Passe bem, senhor Álvaro E mais uma vez, muito obrigado Nem por isso, estarei sempre ao seu dispor Não creio que a polícia consiga descobrir o assassino daquele crápula Como não chegou o assassino de meu irmão De qualquer modo, estou vingado Estamos apresentando A Corrida do Ouro Uma novela original de Rodrigues Zaguiar Ah, que bom Eu estava morrendo de saudade do meu Rio de Janeiro Essa noite eu vou aproveitar um bocado Ah, esse sim é que é o meu ambiente Gente moça e bonita Mulheres Música e muita alegria Oh, garçom Oh, doutor Fotora, já de volta? Estou por aqui de novo É isso mesmo, Isaías Eu vim passar uns dias aqui no Rio, sabe? Sabe pra quem? Negócios Negócios? O mesmo de sempre? Sim, sim, sempre Diga-me uma coisa Pois não Tem aparecido novidades por aqui? Alguma pequena nova e bonita? Olha, eu vou contar uma novidade pro doutor É? Está vendo aquela ali? Olha ali naquela mesa ali É isso, é isso que se quer Olha, faça contato Sim Convide-a para tomar um uísque na minha companhia Suzeira Com licença, doutor, com licença Se tudo sair como eu espero Vai ser uma noite de rei Ai, rei de janeiro Como eu amo você Onde você vai uma hora dessa, São Paulo? Ai, você também vai sair, Raquel? Vamos dar umas voltas Mas onde vocês poderão ir a uma hora destas? Tudo já deve estar fechado Engano seu, dona Leocádia Tem muito restaurante e muita boate Que permanecem abertos até de manhã Não serão lugares de respeito, por certo Talvez para a senhora Eu não lhe perguntei coisa nenhuma Portanto, você pode... Raquel tem todo o direito de falar, mamãe E, por favor, sai da frente Que eu preciso sair com o carro Mas você não vai me obedecer? Vou sair, mamãe E não sei a que horas volto Amanhã é sábado E posso dormir até mais tarde O seu modo de ver, dona Leocádia Um rapaz de família Não deve ser propriamente um rapaz João Paulo é um homem Graças a Deus Ah, graças a Deus mesmo E não a senhora Malcriada Podem ir, podem ir Mas depois não se queixem Se acontecer alguma coisa Ir para a rua alta às horas da noite Com tanto assalto Tanto crime Tanto assassinato Quem procura, acha Se Deus quiser ir para seu desconsolo Nenhum de nós vai ser assaltado Assassinado Nem estuprado Acalme-se, dona Leocádia Vamos, meu bem Vamos Adeus, mamãe Padre vida Sujeitinha de topete E nem fecharam o portão A burra aqui é que tem que bancar a criada Ah, mas comigo não O portão fica aberto mesmo Pode entrar até uma elefante no jardim Que pouco me importa Eu vou tratar de me deitar Que é muito melhor Vamos Vamos Minha joiazinha rara Vamos sair logo Logo daqui O papai tem um apartamentinho aí Muito jeitoso Você vai poder ouvir música Tomar mais uns drinkzinhos Vamos, minha prenda Vamos Aqui estamos no nosso velho e conhecido bar Isaías Ora, senhor João Paulo Uma mesa pra nós, sim Oi, boa noite, Isaías Ô, dona Recão Como vai? Já viu quem está ali? Olha lá Quem, hein? Doutor Fontura Já nos viu Veja Está deixando a mesa E vem em nossa direção Vamos sair daqui, João Paulo Depressa Agora é tarde Vamos enfrentar a situação Eu vou proibir Descer as bebidas Olá, olá O mundo é muito pequeno, não é, Raquel? Eu não quero conversa Natural que não queira Mas eu, eu quero Agora você resolveu dar seus golpes também nos rapazes jovens, né? Senhor Comportes Raquel é minha noiva Noiva? Agora chama assim Noiva Antigamente o nome era outro, hein? Vamos embora, João Paulo Venha Você sabe trabalhar muito bem Sabe fazer as coisas direitinho Nascentes já tratou de trazer os jovens pelo peicinho Olha aqui, seu velho decrépito Se não tratar de fechar essa boca já e já e voltar pra sua mesa Eu não respondo por mim Olha, guarda a sua valentia Pra quando Raquel e o seu parceiro de vigariz do momento Tentarem lhe aplicar algum golpe, tá vendo? Velho ridículo Vamos embora, João Paulo Vamos embora Antes eu amasso a cara desse velho que não sabe se for o respeito Antes Você me deu um murro, hein? Onde é que estão os meus dentes? A sua dentadura está ali dentro daquele balde de gelo Olha que meus dentes são de nylon E conquistaram uma fortuna Pois pegue a sua terceira dentição e raspe-se daqui pra fora Vamos embora, João Paulo Eu não quero mais ficar aqui Vamos embora Vamos Mas não vamos perder a noite por causa desse migróbio nojento Vamos Ele me chamou de migróbio Ai, 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 meu queixo Ah, mas isso não fica assim, não Olha aí Vê a minha conta Já está pronta Mas esse cara me paga, ele me paga Esse sim é que é vida, hein? Um esquinho com gelo À beira da piscina Altas horas da madrugada Já passa das duas, hein? Nada como um uísque verdadeiramente escocês Ah, isso é que é vida Eu vou mandar fazer umas reformas lá no apartamento do Catumbi E de vez em quando dou uma festinha para os amigos É, mas vou ficar morando aqui mesmo, sabe? Isso sim é viver Porque a... Hã? Quem é? Quem está aí? Oh, você? O que é isso? O que vai fazer? Muitas histórias se cruzam nesta corrida atrás do dinheiro Quem irá se dar bem? Quem irá se dar mal? Acompanhe para descobrir quem será o vencedor da... Corrida do Ouro A Rádio Nacional apresentou A Corrida do Ouro Uma novela original de Rodrigues Zaguiar A Corrida do Ouro